A música volta a pontear a vida de Rafael Galo, vencedor do prêmio José Salamago com o romance Dor Fantasma, onde ele narra a vida de Rômulo, um maestro obsessivo pela perfeição e que acaba se envolvendo numa trama que o faz refletir sobre as possibilidades da vida. Sou formado em música, fiz faculdade de música, trabalhei um tempo com música inclusive, mas para além disso, antes e depois disso tudo, eu senti uma relação muito intensa com a música, inclusive com as artes em geral, escrevi esse personagem, que é um pianista, veio muito dessa minha própria experiência, não que o Rômulo seja eu, mas enfim, trazia um pouco desse conhecimento até desse universo, desse interesse mesmo pela música que permeia toda a escrita do livro.